Bom dia pessoal, faz meio dia já né, 11h20 dia 5 de setembro de 2014 Estamos aqui no estado de Goiás Acabei de passar por Anápolis ali Estamos aqui no município de Teresópolis Passando pela BR-060 Passar pelo trecho urbano aqui de Teresópolis É tudo 40 por hora aí ó Cheio de barraquinho aí pra vender Ter fruta, vender Essas coisas aí que viraram de estrada aí Coiaba, laranja Tá tudo vazio hoje Não sei não se eles não vão mandar tirar esses troços aí Estão abandonados, esses barraca aí Acho que a concessionária da Tem que cuidar da rodovinha já tá Tirando os pessoal aqui Porque é muito arriscado Os caras param o carro aí Daí sai de qualquer jeito Tá bem complicado Tá 30 graus Tá bem calor, bastante calor A sensação térmica bem mais quente Não sei por que esse negócio aí Que estão vendendo em saco Parece uns uns QI mas não é É uma lavagem grande Não sei o que é não Tá cheio aí pra vender Uns gominho assim Um estranho Um monteio Não sei se é igual a castanha O que que é Não sei não Parece uns gomos assim Não gostei Veja o Boticaba Veja o Boticaba a cara Tá louco Não, tá muito caro Muito caro E eles são espertos rapaz Você pode ver ontem Antes de ontem né Quando eu tava vindo pra cá Comprei o Boticaba Já guardaram Eles põem as bem bonitonas Assim por cima Assim ó Só elas tinham umas baitas Umas De umas Elas Tava Boticabona aí Aí você olha Por baixo Umas Ervilhas Desse tamanho Assim ó Só já guardaram Estrada e malandragem Tem que pegar e Você descer lá E você escolher Não Eu quero escolher Eu quero só essas grandonas Aqui ó Ah então tá bom Tchau Não quero Isso é assim E rapaz Estrada é cheia de malandragem É igual você vai passar lá Pro litoral de Santa Catarina Lá é camarão Foi meio duro de camarão Por cima assim Numa caixinha de socorro Que coisa mais linda Muito Você compra virando Um pacote que é tudo Uns grilos Desse tamanho assim Por baixo Que lugar assim Ó Faz o seguinte né Pô É igual nós temos um pequenininho Aqui que é tanto Que é cinco E temos um grande Que é dez Qual que você quer? Pô Eu tô meio de malandragem Ah VD VD é assim né Igual Tem um tamanho médio Que é dez Esse grandão aqui É quinze Esses bem pequenininhos Assim Qual que o senhor quer? Não Que é pequeno Que é grande Aí o cara vê a condição Do bolso de cada um Agora não quer dar uma desperta Ali De botar o direito por cima E os miudinho por baixo Ali E ó Na cabeça Não Não dá certo não Dura de cabeça Já tá passando Pô Tomei o remédio Já tá passando Sei não Eu acho que essas comidas Igual o Mário Rodrigues Falou viu As vezes você come uma comida Meia ruim aí Pastel Essas coisas aí Que você não vê Que tem aí Vai pro estômago Que faz mal Nem cuida a dor de cabeça Procuro muito Sou muito seletivo Pra comida Estrada aí Mas As vezes tem hora Que você não vê aí E dá esses bió Esse rio aí Esse rio aí Esse lago Vocês estão vendo aí É uma Represa de contenção De água Pra que fornece água Pra Goiânia Pra Nápoles Também Acredito eu É um reservatório De abastecimento público No meio de cerrado aí Então é daqui É um trecho De sete quilômetros aí De Retenção de água Onde é Abastecimento de água Pra cidade De Goiânia aí É feito tudo Por essa Por essa retenção De reservatório de água aí É um ribeirão Que foi represado Pra fazer um Reservatório Que a velocidade Nesse trecho De reservatório de água É de 80 km por hora Não se pode passar Isso cheio de radares Fiscalização eletrônica Tá vendo se isso pode pescar? Que não né Porque Se tratar de um reservatório Ah Mas com certeza Alguém pesca aí de noite Descordido Alguma coisa Se é que não pode Tá bom galera Tamo aí já Quase chegando em Goiânia Passando aqui Pelo reservatório BR 060 Aqui Sentido São Paulo Fica o registro aí então galera Um abraço Tudo de bom Pausar vídeo